Fala gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Você está no quadro Aconteceu Comigo Já vai deixando esse like Gente, o quadro Aconteceu Comigo Quem já é inscrito aqui no canal e me acompanha sabe que é Eu conto casos engraçados que só aconteceram comigo Lembrando gente que nesse canal tem vários assuntos, tem várias playlists Tem livro, tem um quadro Aconteceu Comigo Pausa para o filme Deem sites que eu trago dicas de gerenciamento de tempo, autoconhecimento Enfim, muitas coisas Bom, vamos lá o Aconteceu Comigo de hoje Gente, ó Essa história aconteceu quando eu trabalhava numa drogaria Não vou falar drogaria, tá? Por conta de várias pessoas e tudo mais E que as meninas fizeram não é certo O que acontece, ó Nessa época eu já era farmacêutico Mas antes de ser farmacêutico Assim, eu já trabalhei em outras drogarias e tudo mais E assim, eu era repositor E a gente tinha um hábito que assim Nas drogarias Não sei hoje como que tá, né? Eles não contratam É... Faxineira, faxineira, enfim Pessoal da higiene, não tem A gente que faz tudo A gente que limpa a loja Troca o lixo e tudo mais E é um serviço que a gente não gosta muito E sempre a gente vai empurrando pro outro, né? Tinha até escala de quem vai levar o lixo Escala de quem vai passar pano Escala de quem vai varrer Era uma coisa E tudo mundo sempre fugia Eu mesmo, vou ser bem sincero É uma coisa que eu não gostava muito de fazer Eu lembro bem assim Faz muitos anos Isso aí eu posso falar Eu trabalhava na loja Eu trabalhava na droga verde E tipo assim Aí tinha a escalinha Que ia levar o lixo, né? E sempre que Eu e a Sabrina Nós trocavamos Quando ia passar Algum crush da Sabrina E a Sabrina falava assim Ai Diego Esse dia você leva o lixo lá pra mim Porque eu vou ficar só aqui no caixa E tal, não sei o que Olha que bobagem, né? Ele vai vir aqui Não sei o que Ou quando ia passar Algum menino Que eu tava conhecendo Uma coisa assim Eu falava Você tira o lixo pra mim hoje Se limpa a loja Você vai passar pano e tal E eu fico só de boa no caixa Ela, não Então eu achei uma parceria Mas enfim Voltando O que acontece Eu tava trabalhando na drogaria, né? Tal Aí Lá tinha essa rotina Eu percebia que Tipo assim As meninas se incomodavam Um empurrando pra outra Aí quem tinha banco de horas Tirava bem no dia Que era o dia de fazer A sua limpeza De passar pano na loja Aquela coisa E outra, gente Parece que é uma coisa É só a gente começar a lavar a loja Passar pano Parece que bomba a loja Gente do céu E aquele piseiro Aquela sujeira Aquela porquice Enfim A gente já vai perdendo a paciência Não sabe se passa no caixa Se passa no pano Se varre Se tira o lixo Aí você fala Vou esperar o cliente sair Pra limpar Aí você começa a limpar Encher a loja de novo Nossa Só quem sabe Só quem já passou Só quem já passou sabe Beleza E elas viviam jogando Um nas costas da outra Faziam escalinha E tudo mais Aí beleza Tá bom Aí eu peguei Esse dia eu peguei Fui comprar um Eu sempre comprava Coisinha Desde sempre Gente Ah vou comprar um bolinho No mercado pra nós Olha a loja Olha o balcão Um horário assim Que não tinha muito movimento Eu ia rápido e voltava Porque assim A gente que é farmacêutico A gente é É pago Assim A gente responde Legalmente Por os órgãos jurídicos Fiscalização sanitária Tem que estar presente Ali no local E também para o estabelecimento Assim A questão privada De você ter um chefe Então a gente tem dois chefes Que é a vigilância sanitária O CRF Que fiscaliza A nossa presença no local E o dono da drogaria Da empresa E tal Enfim Aí tá Beleza Aí eu peguei Fui lá comprar bolo Refrido Acho que era no domingo Acho que era no domingo Gente Quando eu chego Eu tomei um susto Tava uma senhora Passando pano Lá na loja E passando pano Assim Jogando lá na loja Uma senhora Falei Meu Deus Não sei o que que tá acontecendo Aí eu peguei Falei assim Eu tava indo com a sacola Assim rápido Gente Cliente na fila Do caixa Aí tá Aí eu peguei Falei assim Olhei assim pra ela Falei assim Ah você dá licença pra mim Por favor E foi passando panacinha Lá Eu preciso limpar Não sei o que Aí eu peguei Cheguei assim Eu falei É Falei pra mandar as meninas Falei Gente O que que é aquilo Que tá ali Ai dia A gente pode explicar Depois a gente explica Por favor Mas E não sei o que Falei Gente Quem é O que que essa mulher Tá fazendo aqui Gente Pelo amor de Deus O que que vocês inventaram Aí tá Aí ela foi lá Passando o caixa A menina passando o caixa Aí a outra Ficou Assim Falando pra ela acabar Se ela já tinha acabado Que não sei o que Aí só sei que No meio dessas coisas todas Eu fui guardando as coisas lá Tipo pão Tudo Lá na Na copinha Na cozinha Tudo E pôr no jaleco Já pra voltar lá pra frente Pra ver quem ia comer Mas só vi que uma delas Tirou o dinheiro do caixa E deu pra senhora A senhora saiu Eu falei Gente Pelo amor de Deus Olha Tudo que vocês fizeram Vocês tem que me falar Gente Vocês tem que me comunicar Eu tenho que estar ciente Pelo amor de Deus Porque assim Se o chefe vem aqui E o gerente Vê uma coisa dessa E tem câmera Aqui também O que eles vão falar Gente Pra mim Eu tô na rua Pelo amor de Deus E vocês também E outra Não pode Olha só o que elas fizeram Você acredita gente Que elas Tinham contratado Contratado Uma moça Assim A senhora Do avulso Pegou assim É Ah você Você quer limpar a loja pra gente Elas tinham um mini contrato E essa senhora Ia lá E limpava a loja E eu nunca via Só esse dia Que eu acabei vendo Porque o que aconteceu Eu saí lá Pra comprar as coisas Acho que elas acharam Que eu ia demorar Porque tem fila Na época era lá no Enfim No mercado Lá próximo No mercado Tu não vai saber Onde que era A drogaria que era Aí Foi rápido né Eu falei Gente Pelo amor de Deus Vocês não fazem isso Ai porque tava Muito cansativo Pra gente E o negócio Já tava velho Gente Essa moça Já ia lá Essa senhora Já ia lá Limpava E elas pagavam Não sei Assim Operadores de caixa Nossa Tô fazendo isso Operadores de caixa Recebem acho que 10% Assim A mais no salário Porque as vezes Tem quebra de caixa Sabe quando falta dinheiro Uma coisa assim Não sei Só sei que elas mesmas Se resolviam Pagavam não sei quantos reais Pra essa mulher lá E era uma diarista Pagavam por dinheiro Eu falei Gente É sério Se essa mulher Cai aqui Se machuca Gente Pode acontecer Tanta coisa Mas nossa Vocês não tem noção Gente Do processo Que isso pode dar Não Mas tava tudo Mas tava tudo acordado Ela recebia direitinho Eu falei Gente Pelo amor de Deus Como assim Recebia Não Não Pior né Só faltava Ela se fazer recibo Ai gente Mas foi Foi pra mim Foi o pontual Já eu conversei Com elas Com jeitinho Tal Porque assim Quem trabalhou comigo Sabe como que eu sou Eu não sou Autoritário De mandar Ah que não sei o que Não sei o que É sempre da forma leve Da forma esportiva Tal Uns até Entendem isso errado E abusa disso Me perde pra sempre Também Enfim Tem que saber Separar as coisas Tem gente que mistura Quem não mistura Nossa Vai meter pra vida toda É tanto que eu até brinco Eu não tenho vontade De ser chefe De gerenciar nada Mas eu brinco assim Ah se eu tivesse que Abrir vai Uma drogaria Ou você vai trabalhar Num hospital Algum lugar Você vai ser chefe Eu queria pegar O funcionário De cada lugar Que eu trabalhei E montar a minha equipe Eu faria isso Começar do zero Com pessoas que já trabalhei Às vezes parece Meio Como pode se dizer Sei lá Não quero pegar pessoas Assim que tá ali E mandar embora E contratar Só pessoas Que eu trabalhei Não Tipo assim Se tivesse que começar Algo do zero Ah Diego Não tem nada Vamos abrir um negócio Quem você vai chamar Eu tenho minhas figurinhas Até hoje Mas é coisas assim Bem aleatórias Porque quem me conhece mesmo Sabe que eu tenho um projeto Eu quero ser empreendedor Trabalhar por conta É a massoterapia É o meu spa É negócio digital É numerologia Muitas coisas assim Coisas muito Individualista Prestação de serviço Minha mesmo A não ser que o negócio Se expande De tal forma Mas eu também Terceirizava tudo Ah qual é a melhor Empresa de RH Resolve aí Não quero lidar Com Com gente Com confusão No lei trabalhista Quem deixou de fazer Quem não faz Cada um tem essa obrigação Tô fora Prezo minha saúde mental Bom Já falei demais Esse foi o aconteceu Comigo de hoje Nesse caso inusitado Que as meninas contrataram Gente Uma moça Pra limpar a loja Não pode fazer isso Bom gente É isso Beijo grande Te vejo no próximo vídeo